GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. A lua, fico relembrando o momento da gente, só de ouvir dar mais coração tá contente, e aí quando é que cê volta? Eu não consigo tirar você da minha mente, te abraçar pra forte como antigamente, vem logo não demora. Cê tá fazendo falta, me dói no peito, é a salda de que mata, o seu beijo põe toda madrugada, e tá fazendo falta. Cê tá fazendo falta, sem você pra mim tudo virou nada, seu carinho não há dinheiro que paga, cê tá fazendo falta. Chama! Alô, fico relembrando o momento da gente, só de ouvir dar mais coração tá contente, E aí quando é que cê volta? Eu não consigo tirar você da minha mente, te abraçar pra forte como antigamente, vem logo não demora. Cê tá fazendo falta, me dói no peito, é a salda de que mata, o seu beijo põe toda madrugada, cê tá fazendo falta. Cê tá fazendo falta, me dói no peito, é a salda de que mata, o seu beijo põe toda madrugada, cê tá fazendo falta. Cê tá fazendo falta, sem você pra mim tudo virou nada, seu carinho não há dinheiro que paga, cê tá fazendo falta. Cê tá fazendo falta, me dá pra mim tudo virou nada, seu carinho não há dinheiro que paga, cê tá fazendo falta. Cê tá fazendo falta, me dá pra mim tudo virou nada, seu carinho não há dinheiro que paga, cê tá fazendo falta. Cê tá fazendo falta, me dá pra mim tudo virou nada, seu carinho não há dinheiro que paga, cê tá fazendo falta. Cê tá fazendo falta, me dá pra mim tudo virou nada, seu carinho não há dinheiro que paga, cê tá fazendo falta. Cê tá fazendo falta, meu carinho não há dinheiro que paga, cê tá fazendo falta. Cê tá fazendo falta, meu carinho não há dinheiro que paga, cê tá fazendo falta. Cê tá fazendo falta, meu carinho não há dinheiro que paga, cê tá fazendo falta. Cê tá fazendo falta, meu carinho não há dinheiro que paga, cê tá fazendo falta. Cê tá fazendo falta, meu carinho não há dinheiro que paga, cê tá fazendo falta. Cê tá fazendo falta, meu carinho não há dinheiro que paga, cê tá fazendo falta. Cê tá fazendo falta, meu carinho não há dinheiro que paga, cê tá fazendo falta. Ai, bebê, fala comigo Ai, Letícia Porque você foi me iludir Dizendo que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei umas sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou as sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem conhecida e longe Letícia, Letícia Lá onde foi parar com aquele mototaxista Letícia, Letícia Eu só saio daqui só com você ou com a polícia Letícia, Letícia Aonde foi parar com aquele mototaxista Letícia, Letícia Eu só saio daqui só com você ou com a polícia Que você foi me iludir Dizendo que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei umas sombras pra gente tomar Eu não tinha cenário aqui no bar Marcou as sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem conhecida e longe Letícia, Letícia Lá onde foi parar com aquele mototaxista Letícia, Letícia Eu só saio daqui só com você ou com a polícia Letícia, Letícia Eu só saio daqui só com você ou com a polícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Volta, Letícia Só saio com você ou com a polícia, papai Oh, mãe é bandida É o vinceiro da Bahia Falou que era fácil me esquecer Se enganou, bebê Falou que não iria me procurar Mas o primeiro boy começou a me negar Saudade bateu O bem do doeu Se arrependeu Tá vendo aí? Corre nada de mim Com esse cheiro de gin Só foi bebê pra negar Bebê pra lembrar Saudade bateu e ela querendo voltar Só foi bebê pra lembrar Bebê pra lembrar Saudade bateu e ela querendo voltar Só foi bebê pra lembrar Saudade bateu e ela querendo voltar Só foi bebê pra lembrar República Saudade bateu e ela querendo voltar Amor que não iria me esquecer, se engano não vem bem Amor que não iria me procurar, mas o primeiro pai começou a me ligar Saudade bateu, o peito doeu, te arrependeu Tá vendo aí, correndo atrás de mim, com esse cheiro de gin Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Soltade bateu e ela querendo montar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Soltade bateu e ela querendo montar Alô, Renatinha Dá uma chance aí pro Jorginho, vai bebê Cuida papá Tô me acabando de beber E vendo o Instagram com medo de morrer A gente terminou, é lá, tchau, lá Dois amiguinhas botando pra lascar Tá de jotinho curto, trazendo até o jão E cada rebolada é um chute no paredão Saudade dói, saudade dói Renatinha dá, dá uma chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá, dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá, dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá, dá outra chance aí pra nós Tô me acabando de beber E vendo o Instagram com medo de morrer A gente terminou E ela tá lá com as amiguinhas Voltando pra lascar Anijotinho curto Dezendo até o jão E cada rebolado é um chute no barilhão Saudade doi, saudade doi Renatinha dá, dá outra chance aí pra nós Chama do piseiro papai Alô Brasília Especial, minha cara do fã clube, Alô Bahia Vem com o Jorzinho e meus amores Cê tá achando que vai Não vai esquecer não Ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta meu coração por favor Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu Se você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu Se você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Vem com o Jorzinho Você tá achando que vai Não vai esquecer não Ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta meu coração por favor Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu Se você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Se não sou eu, vai ser quem? Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu Se você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus 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 Vem com o Jorzinho Vem com o Jorzinho E está tudo parado Eu não vou ver minha menina Começo tudo fechado A transboteca da China Como é que eu vou viver? Saudade de você Você me fascina Como é que eu vou viver? Saudade de você Vem, vem, vem Vem aqui pra cima O meu apartamento é no segundo andar Menina vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar E cai, cai, vem pra cá O meu apartamento é no segundo andar E cai, cai, vem pra cá Vem Uh Está tudo parado, eu não vou ver minha menina Começo tudo fechado, atrás do teco da China Como é que eu vou viver, solta de que você, você me fascina Como é que eu vou viver, solta de que você, vem, 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 vem aqui pra cima O meu apartamento é no segundo andar, menina vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar, e cai, cai, vem pra cá O meu apartamento é no segundo andar, menina vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar, e cai, cai, vem pra cá Chama, cuida! Alô, piseiro do Jorginho Alô, meus amores, bota pra cima que eu quero ver o piseiro A gente já não tá mais junto Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque já te esqueci E não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô, ex-amor, já te superei Mas quero fazer amor E alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Me dá aquela mexidinha, por favor Me dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E dá aquela mexidinha, por favor E dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Chama no piseiro, vai! A gente já não tá mais junto Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque já te esqueci E não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Amor, ex-amor, já te superei Mas quero fazer amor E alô, ex-amor, já te superei Mas quero fazer amor Me dá aquela mexidinha, por favor Me dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Me dá aquela mexidinha, por favor Me dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Chama no piseiro Estourou, bebê! Pê com o Jardim Bata no piseiro, bata no piseiro Olha, estudo, gravações Por onde tu andas Que não vem me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar Vou te chamar de meu piseiro Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar Vou te chamar de meu piseiro Quando você precisar Chama! Por onde tu andas Que não vem me ver No mesmo lugar Espero por você No mesmo lugar Espero por você Se bate a saudade Se bate a saudade Se bate a saudade Vem me procurar Ah, 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 ah Eita, swing gostoso, isso é Jorginho Volta pra tocar nos paredões, meu velho Chama no piseiro Lembra que eu te falei, amo pensar direito Quantas vezes eu te pedi pra ficar Quantas vezes eu chorei pensando em ti Agora que te superei, você quer voltar Tá tardia, tem outro em seu lugar Não vem com essa história que vai mudar Você é fingida demais É mentirosa demais Não deu valor nenhum com o meu amor Arrependida, quer voltar atrás Não deu valor e não cuidou O amor acabou O amor acabou Não deu valor E não cuidou O amor acabou O amor acabou Perdeu o seu amor Lembra que eu te falei, amo pensar direito Quantas vezes eu te pedi pra ficar Quantas vezes eu chorei pensando em ti Agora que te superei, você quer voltar Tá tardia, tem outro em seu lugar Não vem com essa história que vai mudar Você é fingida demais Você é fingida demais É mentirosa demais Não deu valor nenhum com o meu amor Arrependida, quer voltar atrás Não deu valor E não cuidou O amor acabou O amor acabou O amor acabou Não deu valor Não deu valor E não cuidou O amor acabou O amor acabou O amor acabou Perdeu o seu amor Já nada no jeito Show de paredão Vem travi no jeito Hoje tem pressão Bocazinha de praia Na beira do bar Churrasco, piscina, bagaço Vai começar Gelado no jeito Show de paredão Vem travi no jeito Hoje tem pressão Bocazinha de praia Na beira do mar Churrasco, piscina, bagaço Vai começar Eu, tu, tá todo mundo bebo Eu, tu, tá todo mundo bebo Eu, tu, tá todo mundo bebo É tanta cachaça Que a ressaca tá com medo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, tá todo mundo bebo Eu, tu, tá todo mundo bebo Bora peritar Já pode Eu, tá cedo Bota no swing Bota no swing do Jorginho, papá Piscina, bagaço Vai começar Eu, tu, tá todo mundo bebo Eu, tu, tá todo mundo bebo Eu, tu, tá todo mundo bebo É tanta cachaça Que a ressaca tá com medo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, tá todo mundo bebo Eu, tu, tá todo mundo bebo Bora peritar Já pode Eu, tu, tá todo mundo bebo Estourou chama no piseiro Bota mais um Bota mais um Bota mais um Em nome de Nilson do Mundial Rola aí Estúdio Gravações Bota pra cima Que eu quero ver Mas hoje é sexta-feira Dia de torraça, laram A bicuda em rapariga Fuma, cigarra, ao contrário Pensa, muda, muda mesmo Sem cabelha com mel Manda voto pra ex Deitadas dentro do motel Mas hoje é sexta-feira Dia de torraça, laram A bicuda em rapariga Fuma, cigarra, ao contrário Pensa, muda, muda mesmo Sem cabelha com mel Manda voto pro ex Agora vem Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Bota no piseiro É bom demais Música Cestou, cestou, cestou Eu sei, já que tu cestou tu vó sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, vem com o piseiro de novo, vem, vem E Swing é esse menino, isso é Jorginho Especial cara dos paredões, sonorização Panamérica Show Meu DJ estourado, alô DJ André J Cuida menino E não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você ligar Um louco de saudade, eu queria voltar E te amar, prometo meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma base, isso já vai passar Mas eu, já vi que dá difícil viver sem você É o fim da minha vida, eu posso viver Tô precisando tanto desse seu amor Porque você não larga tudo e volta pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir com você Até o fim do mundo O pago volta pra mim E não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você ligar Um louco de saudade, eu queria voltar E te amar, prometo meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma base, isso já vai passar Mas eu, já vi que dá difícil viver sem você É o fim da minha vida, eu posso viver Tô precisando tanto desse seu amor Porque você não larga tudo e volta pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir com você Até o fim do mundo O pago volta pra mim Chama no piseiro com o Jardim Alô Brasília Vem curtir, me dançar Mais um enorme dia, me estuda e gravações Chama na bota, papai Diz aí Alô meu patrão, Azimar Chama na bota, menino Corracharia Zima Rodrigues Foi amar quem não devia Agora estou aqui Doçofedo tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem amigo Não atende e não responde Será que é só de raiva Você está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Saudade vai me matar Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Estou bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É o amor de raparinha Estou bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É o amor de raparinha É bom demais É bom demais, me der papar Foi amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem amigo Não atende e não responde Será que é só de raiva Ou você está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Estou bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É o amor de raparinha Estou bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É o amor de raparinha É, ele já sofreu por amor de raparinha, menina Fala comigo, bebê Olha quem chegou de novo O piseiro da Bahia Vem com o Joginho assim, vai Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama O que tá faltando lá Tá sobrando em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você tem Chama no piseiro Isso é Jorge Bahia, bebê Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama O que tá faltando lá Tá sobrando em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem, por isso toda noite você vem É o piseiro da Bahia